Já estamos de volta com o seu programa da comunidade, 11 horas e 59 minutos. Angelina Silva, quero te mandar um grande beijo nesse momento que está acompanhando aí a gente, né? Nada novo, Israel. Um beijo pra você, pra toda a Zona Norte. É o programa da comunidade levando até você sempre notícias em primeira mão. Quem está lá no Moazinho é a Sofia assistindo a gente. Gente, olha só a Sofia aqui, ó. Aqui atrás, ó. Eu olho pra cá e vou olhar pra cá, né? Cadê a Sofia? Olha aqui a Sofia. Um beijo, Sofia, linda, coisa linda. Olha toda de princesinha aqui, ó. É, o pessoal sempre manda fotos aqui pra gente e você também pode continuar mandando pro nosso WhatsApp. Isso é um meio-dia. E olha só, gente, vou falar de coisa boa. Essa segunda-feira gostosa, sem ar, né? A gente fica aqui. E eu tenho uma dica pra você do Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial que realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público. São mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente pra você. Aliás, o acesso celular vai premiar um vale-assistência no valor de R$ 300,00 e 5 kits contendo fone pequeno, fone grande, carregador, pau de selfie, capa e película escolhidos especialmente pra você que tem o Avancar. É só você mandar uma mensagem respondendo a seguinte pergunta, por que com o Avancar você só tem a ganhar? E mandar a resposta para o WhatsApp no 99977-4644, 99977-4644. E quem fizer aí, né, R$ 100,00 em compras, a partir de R$ 100,00, já concorre automaticamente à promoção que vai até o dia 25 de outubro. A premiação será realizada no dia 28 de outubro no programa do nosso amigo Bob Lester na Rádio Nativa e a entrega no dia 30 de outubro aqui, ó, no palco do Agora. Vocês já sabem, né, com o Avancar você só tem a ganhar. São que horas aqui em Manaus? Olha, 12h02. Agora a gente vai falar de um caso muito sério que aconteceu nesse fim de semana, minha gente. A gente amanheceu já aí, né, com a triste notícia do delegado Péricles, da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudas de veículos. É... Ele foi baleado. Foi baleado aí durante um trabalho, são 12h02. A gente sabe aí, né, o delegado Péricles de Nascimento, da polícia civil, ele foi baleado no rosto durante tiroteio com bandidos no Tarumã ontem à noite. E a polícia já está trabalhando aí, viu, minha gente? Mas a gente vai saber mais detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. O caso ocorreu na noite de ontem na comunidade Parque São Pedro, no Tarumã, na zona oeste aqui da capital. De acordo com informações repassadas pela polícia civil, o delegado Péricles Nascimento, que é titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, estava em uma operação na comunidade quando foi recebido a tiros por um homem, identificado até o momento como Adriano, conhecido na área por envolvimento em crimes de roubo e tráfico de drogas. Segundo a polícia, durante o confronto, o delegado foi baleado no maxilar. Ele foi levado até o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, na zona norte de Manaus, e posteriormente foi transferido para cá, para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste, onde deve ser submetido a uma cirurgia para retirada do projétil na manhã desta segunda-feira. A polícia civil invertiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Juscelio Paiva. Olha só, em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o estado de saúde do delegado Péricles Nascimento está estável. Ele foi transferido do hospital João Lúcio para o hospital Adventista, na zona sul, e deve seguir futuramente para o estado de São Paulo, para a recomposição do maxilar. E ainda na noite de ontem, os policiais civis retornaram ao endereço onde os suspeitos estavam escondidos. E houve, minha gente, novamente um confronto. Um homem identificado como Clífer Lorival Grangeiro Figueiredo foi o suspeito aí, né, de ter sido o autor do disparo, que atingiu o titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Que reagiu à abordagem e, né, teve aí a troca de tiros com policiais e foi alvejado. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Esse é o futuro de bandido, né, minha gente? Bandido, quando entra aí, né, nesses confrontos, infelizmente acontece isso. O único futuro de bandido, minha gente, ou é a morte ou é a cadeia. E os outros aí envolvidos estão sendo procurados pela polícia, como muito bem disse o repórter Juscelio Paiva. Eu tenho certeza aí que o nosso querido delegado, que sempre atende muito bem a imprensa, ele trabalha bastante, já foi aí, né, um grande número depois aí da gestão dele em frente à delegacia de roubos e furtos de veículos. Um grande achado, né, de carros roubados e a polícia, né, eles são heróis. A gente costuma dizer que os policiais, os delegados, eles são pessoas que realmente defendem, né, a população. E infelizmente aconteceu isso com o delegado que foi baleado, né, no rosto durante esse tiroteio com bandidos no Tarumã. E a gente deseja melhoras e que o senhor volte aí com força total. São 12 horas e 5 minutos aqui na capital, a gente continua falando aqui sobre o que aconteceu no fim de semana. Um incêndio destruiu uma casa no Riacho Doce 3, na zona norte de Manaus. Oito pessoas, oito pessoas estavam no local. E olha só, minha gente, seis eram crianças. A gente acompanha agora na reportagem. Sofá, estante, roupas, ventilador. Esses foram alguns dos objetos que seu José Francisco conseguiu recuperar das chamas. O autônomo morava com uma esposa e seis netos. A família estava na igreja quando o vizinho ligou por volta de 10 horas contando que a casa estava pegando fogo. E graças a Deus os bombeiros já estavam aqui, mas o fogo já tinha acabado com tudo. O corpo de bombeiros não soube dizer como o incêndio começou, mas segundo os moradores da área, a rua já vinha sofrendo com várias quedas de energia. E para eles, um curto circuito pode ter sido a causa. A casa ficou quase toda destruída. Aqui ficava a sala de estar e a gente vê que não sobrou nada. Estante totalmente queimada, restos de uma bíblia e lá no fundo da residência a cozinha, que foi o cômodo menos atingido pelas chamas. A casa, que inclusive já estava à venda, teve perda total segundo o corpo de bombeiros. Graças a Deus a nossa vida está inteira. Nós estamos com vida. Graças a Deus mesmo a vida foi salva e a gente deseja boa sorte nessa nova fase porque é um recomeço. São 12 horas e 7 minutos, a gente está vendo aí o que aconteceu. As pessoas aí perderam seus pertences. É um caso muito triste, mas como muito bem ele disse aí, que nada aconteceu com eles, eles estão bem. O que fica a tristeza de perder as coisas, mas a gente deseja boa sorte a toda a família. Muito bem o trabalho aí do corpo de bombeiros que conseguiu chegar a tempo de uma tragédia bem maior. 12 horas e 7 minutos e ontem uma colisão entre dois carros de passeio deixou nove pessoas feridas na AM-010. Mais um acidente registrado aqui, né, entre as nossas rodovias. A gente, para quem traz os detalhes para a gente, é o repórter Juscel Pai. O acidente ocorreu ontem à tarde no quilômetro 35 da rodovia AM-010 que liga Manaus ao município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. De acordo com informações do corpo de bombeiros, foi depois de uma colisão entre dois carros de passeio. Nove pessoas saíram feridas durante o acidente. Segundo informações do corpo de bombeiros, seis vítimas foram atendidas pelo SAMU ainda no local e três precisaram ser levadas a hospitais aqui da capital. Não houve vítima fatal, segundo informações do corpo de bombeiros. Os dois veículos, um Corsa, seguia em direção a Manaus e quando se chocou com o veículo Palio, que seguia em direção ao município de Itacoatiara. O caso foi registrado em uma delegacia aqui da capital para apurar as causas do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Juscelio. É, tem que apurar, tem que apurar, ver direitinho aí o que essas pessoas estavam fazendo, a distração. Durante essas rodovias, minha gente, tem que dobrar a tensão. Foram nove pessoas aí feridas, graças a Deus ninguém morreu, mas a situação aí é triste, né? A gente vê aí que o impacto foi feio, os carros aí, o carro preto ficou bem pior, né? O branco já ficou aí na lateral, mas poderia ter acontecido algo maior, né? Vai ser apurado aí para saber se tinha gente alcoolizada, para saber aí se estavam realmente em situação segura. Mas pelo que a gente vê, né? Como não teve aí algo maior, né? Deve ter... deve ter... é, parece uma ultrapassagem, realmente, como muito bem diz aqui o nosso diretor. Então a gente vai acompanhar aí essa apuração, né? Para saber quais foram as causas do acidente. E teve aí, né? Que um cara, um homem, uma vítima, que ficou preso nas ferragens, tá? E por isso o corpo de bombeiros deu aí todo o apoio, a ambulância chegou e ninguém morreu. São 12 horas e 10 minutos aqui na capital, Gesiel, bora só, toca a sirene aí, Ricardinho. Olha só, minha gente, a gente vai lá para o Alvorada, porque o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em Igarapé, lá no Alvorada, na zona oeste aqui de Manaus. O nosso repórter Alisson Mota foi até lá e vai trazer aí essa matéria para a gente. Foi por volta do meio-dia na Rua Ouro Verde. Estava chovendo muito, aí a gente viu o corpo. A gente viu os meninos passando aí e virou o corpo aí no Igarapé. O corpo estava nesse Igarapé, em uma área de mata, que dá acesso a outra rua aqui da Alvorada. Segundo os moradores, haviam várias perfurações, provavelmente feitas por faca. O homem sem identificação não era conhecido dos moradores da área, que inclusive estavam surpresos com o crime, já que segundo eles, a rua sempre foi tranquila. Essa área aqui que vocês moram costuma ser uma área perigosa ou não? Não, aqui é bem tranquilo. A polícia não informou a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 12 horas e 11 minutos, a polícia ainda não chegou aí nesse fato do que pode ter acontecido para essa morte, mas nós sabemos, minha gente, que a maioria desses casos aí é um possível acerto de pontas, pode estar envolvido com o tráfico de drogas, porque a droga acaba com tudo, como a gente sabe. Por isso, eu sempre comento que eu acho que quem deveria ser preso era o usuário, porque é o usuário que abastece o tráfico. Por isso que existe aí um grande número de drogas, enfim. A gente está vendo que essa área aí, ela é isolada. A senhora falou lá para o Alisson Mota que a área não é perigosa, mas são nessas áreas aí, meio escondidas. A gente viu ali um buraco no muro e a vítima, na verdade, foi jogada aí, brutalmente morta e as causas dessa morte vão ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 12 horas e 12 minutos e olha só, gente, fiscalizações no trânsito, em bares e outras abordagens fizeram parte da operação Proximidade que reuniu 500 policiais e homens do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira. O novo secretário de Segurança, Bosco Saraiva, coordenou a ação e anunciou a volta dos 124 delegados que perderam os cargos em 2015, depois de uma decisão do STF. A ação realizada em todas as zonas da capital foi a primeira do vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva, à frente do sistema de segurança pública. Quem estiver fazendo as coisas erradas, bote a barba de molho, porque a polícia do Amazonas está indo para a rua e não vai sair da rua tão cedo. Não pensem que é uma operaçãozinha de uma sexta-feira, não. Então, nós chegamos para dar um jeito nisso, todos juntos. A Operação Proximidade reuniu 500 policiais, entre civis, militares, além de homens do Corpo de Bombeiros. Foram feitas fiscalizações em bares e abordagens. Criar na comunidade uma sensação de segurança para que o cidadão comece a poder trafegar com melhor tranquilidade. Vamos buscar diminuir todos os índices de homicídio, de assaltos e assim também a questão da poluição sonora. Então, todos os estabelecimentos comerciais, se não tiverem essa licença ambiental de funcionamento de som, a gente vai verificar. Quem não tiver, vai ter que retirar o som. Uma das exigências do novo secretário é manter a polícia militar responsável pelo patrulhamento ostensivo mais perto da comunidade, principalmente em áreas consideradas vermelhas, dominadas pelo tráfico de drogas. As viaturas estão mais nas ruas e nós estamos fazendo ajustes administrativos para colocar o efetivo maior nas ruas. Essas são medidas que visam melhorar a nossa segurança pública. A operação ocorreu no mesmo dia em que o governador do estado, Amazonino Mendes, anunciou a convocação de 300 concursados da Polícia Civil do certame de 2009 e também benefícios para os servidores da área de segurança, além de um novo concurso público para as polícias. Durante a operação, o secretário da SSP anunciou a volta dos delegados comissários, que haviam perdido o cargo em 2015, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2015, o STF julgou inconstitucionais duas leis estaduais que promoveram 124 comissários a delegados de polícia no Amazonas. 97 estavam na ativa e perderam os cargos. Entre eles, Orlando Amaral, que ocupava o cargo de delegado-geral da Polícia Civil. Eles são delegados, recebem como tal e servirão à população como delegados até que se capitule. Independente do que o Supremo Tribunal Federal decidir, o governo vai acatar. Mas até aqui, eles continuam sendo delegados e vão ajudar a nossa polícia. A SSP ainda não definiu em quais distritos os delegados serão lotados. Muito bom trabalho aí já, né, do nosso vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, que colocou mais 124 novos delegados, né, constituindo aí, né, trazendo de volta desde 2015 que eles foram tirados. Agora, 124, uma ordem aí do STF. Eu acho muito importante, sabe, você que está em casa acompanhando o nosso programa, essas operações que acontecem aqui na cidade, é de extrema importância. É nesse momento, é nesse momento, operações que são realizadas, na verdade, que é nesse momento que a polícia consegue identificar, né, aonde está a coisa errada, né. Porque a gente sabe aí que são os famosos rolezinhos, né, que acontece aí, né, o consumo da droga, nos bares escondidos aí, né, também, existe o tráfico de drogas, principalmente ali naquela área central. E está aí, né, um bom trabalho da polícia já chegando aí, né, com essa operação proximidade e o que aconteceu pelas quatro zonas da cidade. Agora vai ser muito legal a polícia aí pegar, né, essas pessoas, esses usuários aí que consomem, porque, mano, vai acabar esse negócio aí, né, de dar esses rolezinhos na cidade, de comprar maconhazinha ali, né, porque é esse recado que eu preciso dar pra você. Traz aqui pra mim, Gisele, rapidinho. É esse recado pra você que maconheirinho ou maconheirinha tem que parar, tem que parar, hein, tem que parar porque vai acabar, viu, maconheirinho e maconheirinha. E olha só, vamos mudar de assunto, Leandro Jerônimo Cidade, de 32 anos, e Joabson Oliveira Mota, de 28 anos, foram presos em flagrante na madrugada deste domingo por tráfico de drogas. Eles foram localizados no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, e com a dupla foi apreendido aí um quinto de cocaína, R$ 5 mil em dinheiro, celulares e dois carros de luxo. A gente vai trazer agora, vai ficar por dentro desse assunto com o nosso repórter Gisele Paiva. Menino de Envira, fala pra gente. Foi isso mesmo, os policiais da ROCAM receberam ontem pela madrugada uma denúncia anônima de que dois homens estavam vendendo drogas na área do Alvorada, na zona centro-oeste aqui da capital, dentro de um carro de luxo. Os policiais seguiram aí apurando essa denúncia e localizaram um veículo troller. Esse carro mesmo que aparece aí nas imagens, e dentro dele estavam os dois homens. Foram identificados pela polícia como o Leandro Jerônimo Cidade e o Joabson Oliveira Mota. Com eles, a polícia encontrou um quilo de cocaína e uma chave de outro carro de luxo, só que desta vez de uma BMW. Então, os suspeitos conversaram ali com os policiais e relataram que dentro do carro havia uma certa quantia em dinheiro. Então, os policiais seguiram na ocorrência e foram até o Santo Antônio, na zona oeste da capital, localizaram a BMW e dentro do carro estava R$ 5 mil em dinheiro. Também foram apreendidos. Só que a situação, os suspeitos confessaram que a BMW, o carro de luxo, seria de um traficante de drogas da área do Alvorada. Ele não teve o nome informado. Os dois suspeitos foram levados para o décimo DIP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Juscelio Paiva, pelas suas informações. Está aí, né? Mais dois bonitinhos presos. Ainda andavam em carro de luxo, né? Querendo tirar onda aqui na cidade, querendo fazer um miguezão. Olha só, muito dinheiro. E tchau, droga. Tchau, mais um quilinho aí, né? Tirado. Vai somar lá com os 700 que foram apreendidos em Tabatinga. São com essas imagens que nós vamos para o intervalo comercial. São 12 horas e 19 minutos. Ao vivo, o programa da comunidade. Daqui a pouco tem agora premiado e muita música. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho